Quase 130 anos da abolição da escravatura no Brasil e a população negra ainda sofre as marcas deixadas pela escravidão. Com oportunidades desiguais, os negros estudam menos, ganham menos, são a maioria entre os mais pobres e entre os assassinados. O ponto de vista dessa semana discute a questão racial no Brasil. Para o advogado e doutor em direitos humanos Chego dos Santos, o racismo é estrutural. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o racismo permeia todas as dimensões da vida da população negra. Razão pela qual o esforço de todos para a superação desse tipo de discriminação é de fundamental importância. A pesquisadora Tatiane Souza fala da importância da valorização das origens africanas. Como disse Marcos Gavei, um povo sem conhecimento da sua origem, história e cultura é como uma árvore sem raízes. O músico Vinícius Rocha destaca o poder educador da cultura e da arte. Negar a cultura é negar a humanidade, né? E a educação se faz com cultura e a arte vem para ajudar nessa formação de base. Cecília Nunes, presidente do Conselho Afro de Rio Preto, deixa um importante recado. Como dizia seu Aristides, brancos e negros somos flores do mesmo jardim. E nesse ponto de vista, discutindo a questão do negro hoje em dia inserido na sociedade, começo dando um número no censo de 2010, 54% da população brasileira se autodeclarou negra. Isso aí é um número que ultrapassa, já é mais da metade, ultrapassa o número de brancos no país. É um número histórico. Eu pergunto para o Tiago, essa autodeclaração dos negros, isso se deve a que, principalmente? Você acredita que, em termos de um reconhecimento desse trabalho de empoderamento, de visibilidade social, muitas vezes acontecia dos pardos forçarem a barra se aclarar em branco, querer ficar fora desse número. O que isso resulta da parte prática e de políticas públicas para o negro? Olha, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de estar aqui com os nossos colegas, falando sobre um tema que é de suma importância para nós, para toda a sociedade brasileira. E eu acho que, em termos práticos, isso é importante em razão da história da identidade nacional brasileira. Então, se nós pegarmos, por exemplo, ano de 1911, o Brasil participou da primeira Conferência Internacional de Raças. E nessa Conferência Internacional, paga com subsídios públicos, o Brasil se manifestou dizendo que, em 100 anos, nós nos tornaríamos uma nação branca. 100 anos depois, nós estamos provando que nós somos uma nação cuja população é predominantemente negra e parda. Eu acho que esse é um aspecto importantíssimo, a ideia de que ser negro é algo positivo. Um outro aspecto importante é que, 20 anos depois desse Congresso, em 1930, nós vamos ter uma obra de fundamental importância, do Gilberto Freire, chamado Casa Grande Sem Zala, e lá ele vai dizer que nós somos uma democracia racial. Uma democracia racial por quê? Porque não há no Brasil manifesta hostilidade entre brancos e negros. E isso vai ocorrer em razão da miscigenação de raças, isso no plano biológico, e também a miscigenação cultural. Negros, brancos e indígenas, culturalmente, convivem de forma harmônica. O fato é que, conforme o tempo vai passando, e sobretudo em razão das denúncias do movimento negro, a gente percebe que esta democracia racial é um mito. Essa democracia racial é um mito por quê? Porque, a despeito de sermos um povo miscigenado, e isso nós não trabalhamos contra, o fato é que a população negra passa por processos de desigualdade que a população branca não passa. Portanto, afirmar-se negro, num primeiro momento, é importante em razão deste simbolismo, porque é algo positivo para nós. E, num segundo momento, por quê? Quando se trata de políticas públicas, é interessante a gente observar quem é a nossa população. As políticas públicas, elas não podem ser, entre aspas, cegas racialmente. Sob pena de nós reproduzirmos desigualdade ao colocarmos políticas públicas com a ideia de promover direitos humanos, direitos sociais. Portanto, eu acho que este dado de 2010 é importante nesses dois aspectos, né? Histórico e também para permear, para dar mais visibilidade às políticas públicas. Cecília, ainda falando um pouco de dados de 2010, que é o que a gente tem com relação à população, Sead falava que a gente, em 2010, os negros representavam 22% da população aqui em Rio Preto. É menor do que quando a gente compara com o número do Brasil, mas e as questões? São as mesmas? Você já trabalhou, está indo para a terceira gestão do Conselho Afro. O que que pega aqui em Rio Preto? Tem alguma área que é mais complicada? Como é que você sente justamente desse trabalho de militância que começou há tanto tempo? A nossa demanda maior hoje é a educação. As crianças, elas estão sendo destratadas. Por falta de o professor não ter a forma como lidar com essa criança. Perfeito. Então, ele acaba destratando as nossas crianças. Aí nós temos também a polícia na abordagem também. Está sendo cruel. Eu estava lendo um artigo, é do diário, e ali estava, eu fiquei assim, muito preocupada. Porque a cada 100 jovens que a polícia mata, 71 é negro. Então, essas questões, elas estão aumentando. Não sei se é porque a população também aumentou, né? Se declarou 54%, né? Mas também as demandas continuam. A desigualdade aumentou também. Na verdade, o número da visibilidade é desigualdade também. Isso, isso, isso. Então, essas são as questões prioritárias, né? Prioritárias. Pontos complicados que a gente precisa melhorar. Isso, a educação principalmente, né? Porque a gente pode fazer, né? Existem ferramentas para que a gente possa trabalhar essas questões. Precisamos de capacitar nossos professores, nossos policiais, né? Ô Vinícius, uma abordagem que anda muito próxima da educação é a cultura. E você tem um trabalho muito, muito forte de pesquisa e de produção cultural. O que você acha que hoje em dia representa a cultura negra no sentido da resistência e da visibilidade, de criar caminhos, de criar um empoderamento e uma voz para toda a população negra? Agradeço também o convite e a presença dos companheiros de militância, que para a gente é uma honra estar participando e poder se reunir, né? Porque é para a gente falar sobre essas questões que, como o próprio Tiago acabou de falar, estamos recebendo alguns convites. Porque está em evidência, mas está em evidência por conta dessa voz de fala. Talvez a internet tenha nos propiciado que o silenciamento, né? É o tal do que... Quem é racista costuma falar que é o mimimi, não é o mimimi. É a voz, é a necessidade, né? Então não mais nos calaremos, né? E a cultura, a cultura ela é a humanidade, né? Então quando você nega a cultura, você nega a humanidade, né? Quando a gente fala em cultura, normalmente a gente pensa só na música, na dança, nas artes, né? E não, a cultura é o meu modo de agir, de pensar, né? Como a gente vive, né? Tudo que permeia o nosso dia a dia é a nossa cultura, né? E essa cultura, ela foi nos negada durante séculos, né? E o papel da educação, da cultura na educação é isso. A criança não vai se auto-denominar negra quando passa uma pesquisa do censo, porque ela não tem exemplos bons que aquilo é uma coisa positiva. Ela não tem histórias na escola, ela não aprendeu nada sobre a cultura dela, ela não sabe nem a história da família dela, né? A gente, quando a gente tem os nossos nomes negados, então isso já se interrompe em um ciclo cultural de nomes. Então eu tenho os nomes dos meus pais, que são os nomes dos meus avós, mas são os nomes dos senhores deles, né? A capara ali, né? É, para ali. E aí a cultura, ela vem para fazer esse diálogo, né? Esse resgate com a nossa ancestralidade. Normalmente se fala, primeiro que se tem a visão de África como um país, né? E aí já começa aquela coisa errada, né? Uma coisa só, né? Uma coisa só. Então a gente tem diversas culturas, né? Então dessas diversas culturas que vieram para o Brasil, aqui se amalgamaram e se transformaram, se transmutaram, mas que mantém muita coisa que hoje, através da internet, a gente consegue ter esse diálogo. E então esse diálogo com a comunidade internacional, e a internet propicia isso, né? Está nos fazendo dialogar para que a gente ache os pontos em comum e não fiquem conflitando nas diferenças, né? Dentro das várias possibilidades de filosofias africanas, né? Como eu falei, nessa pluralidade. E eu iniciei na cultura, através da minha família mesmo, através da religiosidade. Minha família tem um terreiro de umbanda aqui, em São José do Rio Preto. Mas através do estudo dessas manifestações populares, quando eu venho a trabalhar no campo da música, né? Eu descubro essa diversidade que a gente mesmo é, mas que se auto não se reconhece. O condado agora aqui, que eu não sabia, né? Mas 22% da população rio-pretense se declara negra. Se declara, mas eu tenho certeza que não. Porque dessa, eu tenho certeza que minha família não se declarou negra. Por quê? Porque é a cultura, né? Aquela cultura que vem sendo ensinada na escola. Então, a 10.639, né? Que eu acho que depois os companheiros podem falar muito melhor sobre essa lei. E a lei municipal também, que obriga a obrigar. Sim. Tipo, nenhuma das duas funciona. Sim, é. Nenhuma das duas funciona. Mas ela seria importante nesse sentido. Quando é contado só uma história, quando na aula de artes eu aprendo só uma história, só uma frente, eu não vou saber que a minha história é bonita, eu não vou me auto-reconhecer naquela história. Eu tenho que estudar a história do renascentismo, não sei o que, toda a história das artes. E aí, quando eu me falo de África, África é uma coisa só, né? Não, não é isso, né? Então, acaba desconectando, né? Cecília, e no teu caso, como é que surgiu esse chamado? O Vinícius estava falando... Uma questão familiar, né? Uma questão familiar. O seu de entrar na militância. E falasse um pouquinho também, com relação àquilo que o Thiago falou, do cordial, do brasileiro ser conhecido como uma coisa cordial, de ser um pluralista. E como é que isso é na prática? Não é assim, a gente sabe. É mais difícil trabalhar num país que vende essa ideia? Que vende essa ideia? Muito, 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 muito. É muito difícil ser brasileiro, né? É isso aí. Eu entrei na militância no ano 2000, e até o ano 2000 eu era branca. Eu era branca, né? E aí, no ano 2000, eu conheci o conselho. Eu nem sabia que existia esse órgão. Eu sou nascida e criada aqui em São José do Rio Preto, né? Na Rua Prudente e Moraes. Eu não sabia que existia esse órgão. E no ano 2000, eu fui convidada a entrar para ser conselheira. Não, ser conselheira do quê? Não me conselho. Gente, mas eu não sei, não entendo nada. Aí você começa a misturar. Religiosidade, você já pensa um monte de coisa. E aí você começa a frequentar, a prestar atenção, a se entender, a se compreender. E eu estou há 17 anos nessa militância. Porque eu acredito que a gente pode construir dias melhores para os nossos netos, né? Que eu já penso nos meus netos, que eu estou nos meus netos já, para os netos. Então, é por eles, é para essa geração que vem vindo aí, que a gente está preparando um mundo melhor. Nós temos quatro shoppings. Vamos dar uma volta lá no shopping. Vamos ver aonde que estão os negros, se eles estão atendendo, né? Vamos nos bancos. Então, você nota que a exclusão é por um todo. Então, é muito difícil. Você tem que ir matando o leão a dia e quando aparece a zanta, matar também. Questão de sobrevivência. Mas, essa lei 10.639 pode fazer a diferença. É o único instrumento, é o único instrumento, a única ferramenta, né? Que tem o poder, que é a educação. Que vai começar lá da base. De transformar o indivíduo. Então, essa lei, a gente está pegando o forte, vamos... Esse é o nosso forte. Porque, justamente, a lei do ensino da história da África, podemos sintetizar assim, não é? Isso. É uma lei que torna obrigatório o ensino da cultura e história africana, não é? Isso. E isso vai mudar muito. Mas tem que sair do papel. É como o Vinícius falou. São duas leis, né? O Lula, em 2003, uma nacional. Depois o Edinho, 2004, outra. E nenhuma das duas acontece. Então, essa gestão, a gente está, né? O Tiago trabalhou bastante em cima disso, né? Sim, claro. Com o conselho, né? Na gestão anterior. E nessa, nós vamos continuar esse trabalho. Precisamos, realmente, que as coisas aconteçam. Cecília, educação é tema da nossa conversa aqui, mais para frente. Agora, a gente faz um intervalinho e volta já, já, com muito mais debate sobre essa questão. Não sai daí. Bombeiros 193, chamando Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Mas, permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. E de volta com o Ponto de Vista, hoje, discutindo a questão racial, o negro na sociedade. Eu já começo perguntando para o Tiago. Tiago, as pessoas acreditam e têm um senso comum com relação ao racismo naquela coisa do interpessoal, da agressão, do xingamento. Mas ele se manifesta e ele também está inserido dentro do contexto social de mobilidade e de barreiras para que haja o empoderamento e o crescimento do negro. Não é isso? Não, é isso mesmo. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que racismo está vinculado a agressões verbais entre duas pessoas, onde a ideologia racista se concretiza ali, naquele tipo de violência. Mas, na realidade, o racismo é também estrutural. E estrutural porque ele permeia todas as dimensões da vida da população negra. Se nós pegarmos, por exemplo, a última visita de experts de direitos humanos da ONU sobre população afrodescendente no Brasil, eles disseram o seguinte. Olha, no Brasil, o racismo é estrutural e institucionalizado. Palavras da Organização das Nações Unidas. E nesse relatório, eles utilizaram uma metodologia muito interessante para esclarecer o que se trata desse racismo estrutural. Eles fizeram uma análise no campo da educação, no campo da saúde, no poder judiciário, no poder legislativo, para verificar como que a questão racial e essa ideologia racista está presente nessas instituições. E todas essas instituições, o negro passa por processos de exclusão. Nós acabamos de falar sobre a questão da educação e a falta de eficácia da Lei 10.639. Esse é um grande problema. No campo do poder judiciário, por exemplo, a gente pode pensar o poder judiciário e as suas sentenças que levam o aumento da população carcerária, sobretudo, à população negra. No campo da saúde, nós temos um estudo relativamente recente, no campo da saúde pública, se eu não me engano, quem publicou na Universidade de São Paulo, dizendo que as mulheres negras recebem menos anestesia durante o parto. Então, eu estou falando de diversas instituições em que homens negros, mulheres negras, passam por processo discriminatório. Este processo discriminatório, é necessário a gente pensar com muita atenção, ele não é uma anomalia dentro das estruturas do país, dentro das instituições do país. Ele faz parte da normalidade. Ele é a regra, né? Ele é a regra. Ele não é excepcional, ele não faz parte de uma anomalia. Portanto, quando a gente fala sobre racismo estrutural, é a ideologia do racismo concretizada no mundo real de forma naturalizada. Então, e isso é muito mais difícil de observar, né? Porque nós estamos num estado de direito, numa democracia, onde a reprodução de desigualdade é uma constante, né? Então, e por isso que o movimento negro tem se pautado muito sobre esta ideia de racismo estrutural. E no campo da educação, a gente encontra um campo fértil para alterar esse racismo estrutural. Então, o racismo no Brasil, ele não é caracterizado apenas por ofensas verbais, apenas por negar o acesso a empresas privadas em razão da sua cor. Ele é caracterizado também, e na minha opinião, sobretudo, por esse aspecto estrutural. Ele permeia todas as dimensões de vida da população negra. Do prézinho com a falta de educação, quando vai procurar o sistema único de saúde, o poder público de uma maneira geral, nós racionalizamos esse sistema. O que significa dizer que esse sistema vai funcionar independentemente de sermos racistas ou não. Esse sistema vai continuar operando. Está tão engrenado que por si só ele se alimenta, né? Exato. Ele estrutura a sociedade brasileira. E isso é um ponto bastante preocupante. Vinícius, na questão cultural, você também percebe esse tipo de engrenagem? Há a questão, talvez, do estereótipo, da caricatura, de esperar o que seria, na manifestação artística, de um artista negro fazer? Como é que você vê essa questão? É, a gente tem esse estereótipo aí da cultura negra, e é uma coisa que, acho que o meu principal caminho de militância é tirar esse estereótipo, né? De sempre que vê a cultura negra, sempre ela é colocada como uma cultura inferior, né? Sempre colocada como uma cultura inferior, ou folclórica, e temos que tirar o negro dessa imagem, né? Então, assim, durante muito tempo, claro, algumas manifestações culturais populares brasileiras, né? Que estão aí até hoje, né? Que deram origem ao samba, que deram origem a toda a nossa identidade cultural brasileira, porque quando você vai para fora, você tem orgulho. Quando você vem aqui dentro, não, eu quero aquela cultura eurocêntrica ou americana até, né? E a gente tem que tirar desse lugar essas manifestações. Essas manifestações, elas continuam existindo, elas têm matriz, têm uma filosofia anterior, mas que também se continuaram e se modernizaram, e tem diálogo até hoje. Por isso, a importância, eu vejo, desse diálogo com as nossas matrizes aqui no Brasil, que são as matrizes culturais, né? Salvador, na Bahia como um todo, Pernambuco, Maranhão, Pará. Por quê? Porque são esses Brasis que a gente, quando chega aqui, já chega na coisa estereotipada ou chega através de uma figura central que não é o negro. Sim. Ele chega com o rei da música baiana, a rainha da música baiana. Ela é negra? Ela não é negra. Por quê? Porque eu quero toda essa cultura, eu quero a rocha, eu quero mais desde que ela chegue com os dois cantores sertanejos brancos. Eu não quero ela da forma que ela... Então, essa é a lavagem branca que acontece nas culturas. O próprio samba. Então, assim, ah, não, o negro tem que cantar lá com aquela coisa da senzala ainda, aquela coisa estereotipada, né? Não, aquilo já não existe mais. Quando é para ser ícone, o negro não. Escolhe o branco que vem representar aquilo. Exatamente. E no nosso cenário aqui da cidade, isso também ocorre. Isso também ocorre, né? Eu, sempre que posso, referencio e trago uma reflexão simples, bem simples, assim. O principal espaço de cultura e educação da cidade e o nosso cartão postal, que é o Complexo da Swift, onde temos o teatro principal, Paulo Moura. Ele tem esse nome. Na rede municipal de ensino, as crianças que vão lá fazer as mostras culturais, né? Porque é o palco principal da cidade. Exatamente. As crianças sabem o que é Paulo Moura? Não sabem, né? Quer dizer, então, a gente tem o nosso principal referencial da cidade cultural e o nome ali de um negro e pouco se fala sobre ele, pouco se repercute, né? A gente tem outras referências que são colocadas em primeiro plano como artista rio-pretense, né? Entendi. Então, de não ter essa referência já é uma coisa complicada, porque a profissão de artista, né? Já é. Já é colocada. Então, imagina para um artista negro. Como que ele vai escoercer a sua produção? Então, nesses dez anos que eu estou com o grupo aqui... Maracatu. O Maracatu Pera de Raio, que está fazendo dez anos esse ano, a gente vem para tentar mostrar esse outro lado da cultura, né? Que a cultura, ela continua viva, né? Para além daquela coisa caricata. A gente teve um espaço colaborativo chamado Obara Centro Cultural, um espaço de diálogo, porque ele era gerido de forma igualitária por negros e brancos, né? Mas que propunha, simplesmente propunha um protagonismo das manifestações e das pessoas negras, né? Porque aí, nossa, isso gerou milhões de contravenções e ainda sofreu o quê? Além do whitewashing, tem o whitesplain também, né? Ou seja, artistas brancos da cidade que vinham me falar como eu... Tinha que me portar. Tinha que me portar dentro do espaço de protagonismo negro. Não, você não pode fazer isso. E aí surge a falácia que não existe do racismo reverso. Vocês estão propondo segregação dentro desse espaço. Quer dizer, a sociedade propõe isso todo dia para você. E aí, quando você toca no assunto, aí você coloca em xeque os privilégios, eles ficam, né? Então, há essa... dentro do dia... falta esse diálogo. Ô, Cecília, e quando a gente fala de religiões de matrizes africanas, a falta de informação ainda gera muito preconceito, muita distorção? Gera. Eu acabo sendo fruto desse preconceito, né? Porque a gente não... a lei 10.639 entra de novo, né? Se a gente estudasse ela, soubesse tudo dela, não teria nada disso. Nada disso. Mas a gente não aprendeu. Então, a gente fica vendendo como passaram para a gente. E passaram tudo errado. Veja bem, eu sou presbiteriano independente. E aí, quando eu monto uma mesa de religiosidade, porque nós montamos... Claro, sim. Aí você percebe que todas as religiões se cruzam. Então, gente, é tudo falta de informação. E essa informação, a gente vai precisar que as nossas crianças... Tenham lá na base. Na base. Não, não... Foi roubado de nós. Nós não temos. É. Mas é uma preciosidade que nossas crianças têm que ter. Para mudar todo esse sistema aí que a gente fala. E essa geração que não teve esse despertar, como é que faz agora o pessoal que não teve isso na escola? Como é que corre atrás desse prejuízo, Cecília? Olha, não é fácil. Por quê? Para chegar a informação nos nossos irmãos... Sim. É, porque eles não têm esse acesso que nós temos. Nós somos exceção de regra. Privilegiados. Entendeu? Mas ele tem o filho dele que hoje precisa, porque através do filho dele... Do filho vai chegar nele. Vai chegar nele. Né? É o poder da educação. Exato. É o poder da educação. Uma questão importante sobre as religiões matriz africanas. Faz parte dessa estrutura que está dentro das instituições. é intervir e combater isso. Quando a gente está todo mundo preocupado com se votando escola sem partido, então deve se votar também uma coisa que é óbvia, mas não é. Escola sem religião. Escola sem religião, nenhum espaço, todos os espaços... Aquela... A falsa democracia racial é a falsa democracia... Falso estado laico. Então, existe uma estrutura construída de demonização das religiões matrizes africanas. E isso tem que ser revisto urgentemente. Mas a partir do momento que eu, na escola, eu tenho que estudar a história da Grécia... Se eu tivesse estudado a história africana, eu não ia demonizar porque eu falo... Exatamente. Então, quer dizer, essa divindade, essa mitologia, porque tem a religião, mas tem a história. Ela está lá. Ela fez parte daquele contexto histórico daquelas localidades. Então, a partir do momento que você estuda isso fora do contexto religioso, você vai passar a entender também, né? A riqueza disso, né? A riqueza disso e saber que você pode se conectar com aquilo, mesmo que você não tenha aquela crença ideológica religiosa, né? Então, ela faz parte. E no Brasil, a gente não tem como falar de Brasil se não falar disso, né? Todos os candomblé... O samba é pronto. De cultura, a identidade nacional é o samba. O samba começou a Tia Ciata. É a Lourishá. Pronto. Esse que a gente conhece, né? Esse samba que a gente conhece, porque muito antes, no Recôncavo, já estava lá e continua vivo até hoje, né? Tive agora, em fevereiro, no Recôncavo, vendo uma festa de um culto aí em Manjá, que tem um samba de roda, que está lá, está vivo. Não é uma coisa assim que a gente está falando, de história antiga. Que está no livro, né? Do passado ancestral, né? Está lá, está vivo. Então, assim, se não passa por esse processo de tirar a demonização que é feita sobre essas matrizes, na ponta, na ponta é apedrejamento, como a gente teve vários casos aqui, né? Até, nós nos posicionamos, às vezes, contra a imprensa local, porque também falta formação para eles se posicionarem. Então, sempre que vai falar de matriz africana, demoniza. Mesmo com o texto subjetivo. E aí, quando vai falar de outras frentes, né? De outras frentes religiosas, aí não. Aí é um culto, aí é uma religião. Então, a própria mídia, na hora de reportar qualquer caso, acaba demonizando. Quer complementar, Tiago? Eu acho que essas duas falas do Vinícius e da Cecília, primeiro sobre a questão da ausência de representatividade da população afro-rio-pretense, eu acho que é fundamental porque o ano passado, quando eu estava ainda na presidência do Conselho Afro, nós precisávamos acionar o poder público para que realizássemos uma atividade chamada Novembro da Igualdade. Então, nós fizemos uma atividade e a gente precisava conversar com a Secretaria da Educação, da Saúde, mobilizar todo esse recurso para que desse certo o Novembro da Igualdade. E muitas vezes, o que a gente se deparava é, olha, as nossas atividades são limitadas porque, qual é a população negra? Não tem negros aqui. Então, veja, qual foi a nossa estratégia? Colocar a representatividade negra lá no máximo, chamar o movimento negro e o Conselho Afro apenas como protagonista e num processo orgânico, ou seja, do movimento negro, juntamente com o Conselho Afro, nós elaboramos o Novembro da Igualdade, qual que era a mensagem que nós gostaríamos de passar para a população e, a partir disso, nós tivemos um ganho significativo, qualitativo sobre a população negra diante do poder público, que dizia que, olha, mas quem são os negros? Quem são os negros? Sobre a fala da Sicília, a questão da religiosidade, no primeiro ano do Conselho Afro, o que eu observei dos professores é o entendimento que cultura africana estava ligada apenas à questão religiosa e religiosidade, com todo esse estereótipo que tem, portanto, não pode ser falado em sala de aula. Então, isso é bastante complicado, assim, bastante complicado porque as leis não alteram o comportamento das pessoas, as leis por si, as leis são instrumentos importantes, mas a cultura de um país, elas não são alteradas apenas por meio de leis, é necessário, de fato, vontade política. Sem vontade política, nós não conseguimos alcançar esses objetivos. Então, era isso que eu queria falar. Perfeito. É hora de mais um intervalinho. Antes, eu agradeço a presença do Vinícius Rocha, que participou conosco desses dois primeiros blocos. Agora, ele tem um compromisso e a gente recebe, no próximo bloco, uma pesquisadora. Tatiane, a gente faz um breve intervalo, não saia daí. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E de volta com o Ponto de Vista, agora falando sobre a construção da identidade negra na sala de aula, eu começo perguntando para a pedagoga, para a Tatiane Souza. Tatiane, tirando a família, depois a escola é o primeiro ponto que a criança tem de contato com a sociedade. Como é que a escola recebe a criança negra? Ela não recebe. Na verdade, a criança negra entra na escola e não tem nenhuma estrutura para se reconhecer. Ou pelo menos para conseguir se identificar com a sua identidade de uma maneira positiva. A gente tem a escola como um aparelho da sociedade, como mais uma instituição na sociedade. Ela acaba reproduzindo todo esse estereótipo que os meus colegas já falaram anteriormente. Aquela questão estrutural. É estrutural. E é estrutural não só porque as ideias vão passando. É estrutural porque as ideias em volta, ideologias, no sentido de como as pessoas pensam a população negra, muito vinculado ao estereótipo dessa África ainda marginalizada, ainda pobre, ainda ruim. A gente fala que para trabalhar a identidade negra no sentido de fortalecimento dessa identidade, para que a criança consiga se reconhecer enquanto pessoa, enquanto gente nesse espaço, é necessário desconstruir as imagens negativas de África e reconstruir essa imagem a partir do que a África tem de legado para a humanidade. Não porque lá surgiram os primeiros macacos, porque lá surgiram as primeiras civilizações, as quais a gente utiliza todos os referenciais dessas civilizações e a gente não conhece. Eu posso dizer vários símbolos, várias tecnologias, vários conceitos que a África legou para a humanidade e que a gente, que o Ocidente produziu uma contracultura no sentido de que produziu uma falsa narrativa para dizer que a África não tem nada de legado. Agora você pense, se eu estou falando num continente que é a origem da humanidade, porque de lá surgiram as primeiras civilizações, estou falando que é a origem da matemática, da medicina, da comunicação, de tudo o que é de arcabouço teórico, metodológico, que seja de arcabouço científico, cultural, tecnológico. Agora você imagina, uma criança que tem contato com toda essa cultura milenar, com toda essa história, ela vai se repensar de uma outra forma, de uma forma positiva. O problema para resolver essas questões é simples, falta conhecimento. Mas não é só conhecimento conteudista, didático, é conhecimento no sentido de ter a sensibilidade de reconhecer a humanidade e a genialidade que se tem no continente africano em África, que é no continente, e fora de África, que é na diáspora, que a gente trabalha com o conceito de Áfricas, que é essa África que saiu com a diáspora, que andou ali pelo continente, mas que foi para a Europa, que vieram para cá, antes mesmo das invasões europeias. Quer dizer, mudar a perspectiva. A perspectiva mesmo, né? O Tati e os seus colegas já falaram aqui que só a lei não garante nada. E como é que está sendo o trabalho de formação dos professores para que essa nova ótica seja inserida na sala de aula? Então, a gente tem várias iniciativas em vários locais do país que levam as pessoas do próprio movimento negro, que levam as pessoas das várias matrizes que se tem dentro da cultura negra, para dar a formação para esses professores e levam os especialistas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha para a formação dos professores, as pessoas olham para essa formação pensando apenas como uma formação conteudista. A nossa grande questão não é somente o conteúdo. Não vai mudar nada se a professora ensinar a história de Gana, se ela ainda ensinar motivada pelo preconceito. Se ela ainda ensinar motivada pelas inspirações do racismo. Porque quando a gente fala de racismo, a estrutura que a gente fala dentro da educação, ela não é uma estrutura material apenas. É uma estrutura emocional, sentimental, psíquica, psicológica. Porque quando a gente fala dessa formação de professores, você tem a cultura de que as pessoas, por serem brancas, devido a um processo histórico, elas se pensam superiores. Como elas se pensam superiores, ela vai pensar que a cultura é superior, que a educação é superior, que tudo que vem da matriz eurocêntrica é superior. Quando na verdade não é. Então não é simplesmente colocar uma pessoa para dar o curso. É preciso que essa pessoa tenha um feeling, tenha uma nova perspectiva no sentido de como ela racionaliza esse conteúdo, esse conhecimento para passar. Porque senão fica elas por elas. Ô Cecília, hoje a gente tem esse mínimo de entendimento, apesar de que ele não está presente em toda a sala de aula, mas a gente tem quem pensou nisso e quem luta para que isso seja implementado. Como é que era lá no passado, por exemplo, sua primeira gestão lá no conselho, ou a sua experiência pessoal mesmo? Como é que os professores lidavam com isso em sala de aula? Ou não lidavam? Lidavam. Lidavam. Era bem mais dolorido. Porque hoje a gente tem onde gritar. Hoje a mãe tem onde gritar. Pedir uma informação. Ó, está acontecendo isso. Como está tendo alguns encontros lá na represa. E parece que as mães estão falando do que acontecem nas escolas. Então elas estão gritando. Não se cala mais. E antes se calavam. Tinha um medo. Aí também precisou vir a lei para ser respeitada também. Infelizmente. E eu sonho que um dia essa lei acabe. Porque o dia que a lei acabar é porque a igualdade foi atingida. Então eu sonho para que isso aconteça. Eu só queria ressaltar um ponto. Que é a lei não está sendo executada pela maioria dos municípios. Porque falta entendimento. Às vezes eles acham que colocar uma pessoa negra para falar sobre a África basta. A gente estuda sobre isso. E é um estudo que envolve as ciências humanas, as ciências sociais, de modo geral. Então não é simplesmente colocar uma pessoa para fazer a formação. Uma pessoa negra para fazer a formação. É colocar uma pessoa que tem propriedade. Porque um dentista não cuida do joelho. Quem cuida do joelho é uma outra especialidade. A gente precisa respeitar isso. Ainda falando de educação, Tiago, a gente falou aqui um pouco da base. Agora a gente passa um pouco para o ensino superior. A gente tem alguns números aqui falando que em 2015, 12%, 2,8% dos negros em idade universitária estavam no ensino superior. Isso já considerando que esse número era o dobro de 2005. Mas ainda em 2015, o índice de brancos no ensino superior era de 26,5%. Como é que você vê esses números? Além dos avanços por conta das ações afirmativas, até que ponto você acha que a gente vai precisar desse tipo de ação para encontrar o equilíbrio, estar equiparado? Como é que você vê essa questão? E o que essa evolução pode trazer para a gente de avanços no futuro? Pois é. Eu acho a inclusão de pessoas negras que vêm com toda a sua trajetória para o mundo acadêmico extremamente positiva. E eu falo isso em razão de uma experiência recente que eu tive dentro do mundo acadêmico. Eu terminei meu doutorado agora e fui fazer um estágio de pesquisa na Faculdade de Direito na Universidade de Columbia, em Nova Iorque. E chegando lá, eu precisei conhecer uma teoria chamada Critical Race Theory que pensava as relações entre direito, raça, racismo e poder. Essas questões relacionadas a direito e racismo, direito e gênero, só foi passar a ser discutida de forma mais séria a partir do momento em que os Estados Unidos passaram a implementar ações afirmativas nas universidades. Portanto, não são apenas corpos que chegam até a universidade, são cérebros que alteram o status quo acadêmico. Portanto, se nós tínhamos apenas pessoas brancas pensando sobre direito nos Estados Unidos, agora essas pessoas, com toda a sua trajetória de militância, com toda a sua trajetória pessoal, familiar, entram nas academias do direito, falando do campo jurídico, e começam a pensar aquele sistema de direita, aquele sistema de normas, a partir de uma perspectiva do subordinado. Olha, passamos por esse processo de exclusão, hoje nós vivemos um momento em que essa segregação não existe, mas mesmo assim ela continua. Isto é importantíssimo porque é uma reviravolta no mundo acadêmico. Pessoas intelectualizando aquilo que eles estavam totalmente excluídos. Acho que esta é a principal contribuição das ações afirmativas. Tem oxigenar o mundo acadêmico a partir dessas novas ideias. Tiago, e como é que é fazer isso num ambiente ainda muito cheio de preconceito e de racismo, que são as academias? É um espaço de resistência. Então, a nossa presença, a nossa presença nas salas de aula, a nossa presença, as nossas argumentações, é resistência. Por quê? Qualquer estudo acadêmico relacionado a racismo no Brasil, a gente tem que partir do pressuposto de que as pessoas acreditam que nós vivemos numa democracia racial, portanto o racismo não existe. Então, todos os lugares, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, todos os lugares que eu passei... Você tem que partir daí. A gente tem que partir daí. E é um processo que é pedagógico, porque a gente precisa sempre ensinar quem está do nosso lado. Sempre, sempre. Com exceção de alguns locais, como por exemplo, eu fui aluno do professor Camiguele Munanga. Então, os alunos já chegavam com uma outra bagagem. Nos Estados Unidos, eu tive aula com o professor Kendall Thomas, com o Kimberly Crenshaw, então os alunos chegavam com uma outra bagagem. Mas no Brasil, é um processo de resistência, é um processo de estar sempre ensinando que, olha, racismo existe. É pegar pela mão, literalmente. Cecília, e dentro do ambiente familiar, o que representa esse canudo, esse curso superior para toda essa geração? Então, praticamente, é uma primeira geração negra com curso superior, depois de séculos de opressão. O que é isso? É uma grande vitória, né? O que é isso? É uma grande vitória. É uma resistência muito grande, né? Para chegar com esse canudo na mão. E essa família, ela consegue ter um espelho para os demais que vêm, né? É o incentivo maior, né? Que a gente precisa, né? E ainda são raras as famílias que têm, né? Esse privilégio, né? Porque na família negra é um privilégio, né? São raros, né? Mas ainda chegaremos. Chegaremos lá, né? Cecília. Opa! Chegaremos. Ô, Tati, a gente está falando aqui de educação formal, mas a gente pode falar também de um outro tipo de educação, que é num espaço do não formal, vamos dizer assim, mas que também é importante, que é a questão da representatividade. Então, representatividade negra na mídia, nos brinquedos, enfim. Como é que você vê essa questão? A gente tem avançado nesse quesito ou ainda falta muito? Eu vejo a educação como um processo amplo. Não necessariamente que ela aconteça nos espaços escolarizados. A educação acontece em qualquer lugar e a qualquer momento. Então, quando uma criança não se vê representada na mídia, nos programas da mídia, nos livros didáticos, nas bonecas, essa criança não consegue criar um referencial positivo, porque ela não consegue se ver. E você tem várias pesquisas mostrando isso, a maneira como a falta de visibilidade e o processo de invisibilização da sua própria corporeidade acaba impactando nos índices de desenvolvimento pedagógico, impacta na evasão escolar, porque é uma grande ausência. A gente fala que a cultura negra é ausente quando ela é para ser positivada, quando ela é para ser conhecida, quando ela é para ser estudada. E aí, isso tem a ver. Tatiana, quando a gente fala também de tudo isso, a gente passa ali na apropriação cultural, que às vezes é achar que está valorizando, mas não está. Explica para a gente um pouquinho do que é isso. Esse é um debate que vem tomando as redes. Como é que a gente pode entender essa questão? Então, a apropriação cultural é um termo muito utilizado dentro das ciências sociais. Para falar de uma maneira simples, a apropriação cultural é a chama de falta de respeito. Por que é uma falta de respeito? Porque você utiliza um símbolo ou algum instrumento ou algum conceito de uma... Um comportamento, né? Um comportamento de uma cultura que não é a sua e incorpora na sua cultura e na sua prática com uma outra simbologia, com uma outra... E desprezando, desprezando a origem. A origem. Isso é apropriação cultural. Quando você utiliza esse turbante que eu estou na minha cabeça, que tem a ver com questões de ancestralidade, com questões da minha família, de linhagem familiar, e eu coloco esse turbante na passarela, totalmente deslocado do significado que tem para mim. Assim é com a cultura negra, assim é com a cultura indiana. Recentemente, teve uma artista que usou aquele pinguinho no terceiro olho. E ela não é indiana e os indianos se sentiram ofendidos. Ou seja, você tem uma tradição de apropriação cultural que tem a ver com a maneira como a indústria, o capitalismo, acaba se apropriando desses símbolos. De falar em embranquecimento, não é falar somente da pigmentação da pele. É falar como as ideologias, elas sempre retiram a África como protagonista. A África e sua descendência como protagonista. Por quê? Porque a gente tem uma séria dificuldade de entender que a África contribuiu tão quanto os europeus contribuíram para o país. Então, é aí que está a raiz de todos os nossos males e problemas. A gente precisa entender. Mas para entender isso, precisa entender a África como um berço da humanidade, no sentido de que é humanos que estão ali, pessoas que contribuem para isso. E ter um pouco de respeito, né? A gente vê, recentemente eu fui numa roda de samba, eu sendo negra, a gente tem uma expressão que a gente fala, ou não atravessa o samba. Porque a gente não atravessa. Se você chega na roda de samba, você vai conhecer as pessoas que estão no lugar ainda. Pessoas que não fazem parte da nossa cultura, literalmente atravessam o samba. Isso é uma ofensa, porque você não chega assim para uma cultura. Ali está envolvendo muitas coisas. Do mundo que a gente chama, cientificamente falando, visível e o invisível. Você não vai chegar num ritual judaico e vai chegar de qualquer jeito. Do mesmo jeito que você trata a cultura nipônica com respeito, a cultura judaica e outras culturas com respeito, também precisa entender e respeitar a cultura negra, né? Perfeito. Também com respeito. A gente faz mais um intervalinho, está passando muito rápido. A gente volta para o próximo bloco, já já não sai daí. Bombeiros 193, chamando Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Mas, permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. E de volta com o Ponto de Vista, eu começo esse bloco passando uma informação aí para vocês. Uma pesquisa do Instituto Etos. Ela foi realizada no último ano. As pessoas negras ocupam apenas 6,3% dos cargos de gerência e 4,7% no quadro executivo das grandes empresas. A gente já foi dito que se autodeclaram 54% dos brasileiros se autodeclaram negros. Um outro dado também alarmante, entre os mais ricos no Brasil, os negros são 17%. Entre os mais pobres, eles são 75%. Eu pergunto para o Tiago. Isso é um reflexo da situação da desigualdade no Brasil, que está na educação, como a gente falou no bloco anterior. Que outros fatores levam a esses números tão discrepantes? Bom, são vários os fatores que levam a essa situação. Porque, conforme nós falamos, acho que no primeiro bloco, hoje o debate atual sobre racismo é pensar em racismo estrutural. E quando ele está dentro de um sistema onde a forma de acessar o mercado de trabalho, a forma de acessar a educação, ele vai obrigatoriamente se deparar com formas de discriminação, isso torna ainda mais possível ele estar ausente da inclusão econômica. E aí nós temos o fator racial e o fator econômico juntos. E você acredita que, assim como esse trabalho de inclusão na educação que vem sendo feito, talvez as políticas públicas pudessem lançar uma lanterna, um caminho para também uma inclusão no mercado de trabalho? É perfeito. É porque todas as vezes que nós pensamos em legislações de combate à discriminação ou de promoção da igualdade racial, a gente tem que pensar sempre o seguinte, olha, é um novo ponto de partida. Então nós temos uma lei, agora nós vamos ter um novo ponto de partida. Essas pessoas incluídas irão para o mercado de trabalho e irão se deparar com uma outra questão. Começar do zero novamente. É, começar do zero, mas já um pouco mais empoderado. Então, eu estava recentemente dando uma aula sobre direitos humanos para gestor de recursos humanos. E o que nós discutimos era, como que é essa questão do estereótipo no processo de seleção de candidatos? Como que é isso? Qual que é a imagem que você tem de um gerente de uma determinada empresa? O que vocês pensam? E aí a gente pensou sobre, aí eles pensaram sobre isso e eu fui falando, e se ele tem uma tatuagem? E se ele tem um brinco? E se ele é negro? O gerente. E se nós pensarmos naquele funcionário mais raso? Aquele terceirizado, faxineiro? Quem que vocês pensam? Ele tem cor? Qual que é a estrutura do cabelo? Portanto, pensar em mercado de trabalho é pensar que estes corpos que passaram por um processo de intelectualização e tudo mais, também têm condições de trabalhar. Agora, vai se deparar com outro processo discriminatório, nós gostaríamos que não fosse assim, que é passar por esses processos de seleção. Quem é o gerente? Não é um ser abstrato, ele é branco, heterossexual, não é? É esse o nosso perfil. Tiago, tem um outro número aqui complicado, gritante, né? A taxa de homicídios da população negra no Brasil supera em duas vezes e meia a da população não negra. A gente tem um outro dado aqui, de 2005 para 2015, a taxa de homicídios dos não negros caiu 12% e dos negros subiu 18%. Que situação é essa que deixa a gente tão vulnerável para essas questões de violência? A gente está falando sobre sistema de segurança pública, né? E segurança pública foi o meu tema de mestrado. Eu queria entender um pouco o racismo institucional na segurança pública. A conclusão que eu chego é que o sistema de segurança pública não funciona para a população negra. Nós temos uma trajetória de políticas públicas no campo do direito penal extremamente complicado para a população negra. Então, os crimes, né? Os crimes contra o patrimônio atingem, sobretudo, a população pobre. A população pobre que é, sobretudo, negra. E o nosso sistema judiciário, ele está muito bem formado para captar esse tipo de população, né? Daí a dificuldade entre crimes contra o patrimônio, furto, roubo, né? Então, o poder público, o poder público não, o poder judiciário consegue o contraditório, a ampla defesa, nós conseguimos uma sentença, porém, quando se trata de crimes do colarinho branco, há uma dificuldade profunda. Portanto, a gente vai falar sobre seletividade da população negra no sistema penal. Então, o sistema, o nosso sistema de segurança pública, que mesmo com a redemocratização não foi suficiente para tirar os resquícios da ditadura militar, coloca a população negra numa situação de alta vulnerabilidade. É daí porque a gente pensa em educação dos policiais, uma educação sobre formação em direitos humanos, enfim, para tentar minimizar esse tipo de situação. Não por acaso, o movimento negro vai dizer, vai falar sobre genocídio da população negra. Porque os índices, né? A morte dessa população é alarmante. Ô Cecília, e quando a gente pensa que não podia piorar, a gente tem um dado que eu gostaria que você comentasse, uma pesquisa de 2015, segundo o mapa da violência, o assassinato de mulheres brancas caiu 10% na última década, entre 2003 e 2013, enquanto das mulheres negras subiu 54%. O que esses números significam? O que de prático eles mostram da sociedade que a gente está vivendo? É, que estamos sem voz. A mulher negra ainda falta voz, né? Ela tem medo de gritar ainda, né? Nós temos aqui em Rio Preto um centro de referência, né? Exato. Não tenho tanta propriedade para falar, mas é um trabalho muito importante, só que eu não sei se esse trabalho tem cor. Isso. Né? Qual que é o recorte, né? Que eles fazem. Se é, qual que eles pensam sobre. Isso. Então, é só isso que a gente precisa descobrir, se tem cor, né? Porque é gritante. Se entende essa vulnerabilidade da mulher negra, se há algum tipo de ação específica para isso, né? Exato. É, a gente precisa saber. Isso dentro do município, né? Dentro da nossa secretaria. No sentido, assim, geral e global, tem várias iniciativas em várias áreas, porque você tem uma atuação do feminismo negro muito grande no sentido de empoderar, de dar o empoderamento, ou, na verdade, de desenvolver o empoderamento da mulher a partir da sua realidade e ela se pensar. Você tem uma vasta produção intelectual de mulheres negras pensando a realidade da mulher negra e problematizando justamente essa situação, porque a violência da mulher negra ocorre em casa e se estende nas instituições públicas. Essa taxa de homicídio, ela não é só violência doméstica, mas ela também é negligência nos espaços. Em todos os outros espaços onde ela... Em todos os outros espaços. Onde ela poderia ser acolhida, né? Tem uma coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção. Você vê um alto índice de mioma, de problema cardiovascular, isso tudo tem a ver com o histórico, da maneira como as mulheres negras são tratadas. E como todo esse social acaba incingido na somatização dessas doenças. Quer dizer, é problema de saúde... É problema de saúde ligado ao social. Tudo ao social. Então, essa é a raiz. E não é bem tratado também pela rede pública. E não é bem tratado. Então, quando a gente fala de racismo, não é pensar. Essa estrutura, ela realmente perpassa por todas as dimensões da vida da população negra. Mas eu queria só dizer um negócio que é extremamente importante. Pense, uma população que foi, sofreu o processo de tráfico de África até aqui, passou por todo esse processo doloroso, com falta, sem nenhuma condição, sem nenhuma estrutura. E você vê que é uma cultura que acaba estruturando a própria cultura brasileira. Uma cultura que todos nós nos alimentamos cotidianamente, brilhante, que passou por um processo imenso de dor e sofrimento, que durou muito mais do que o holocausto dos judeus. Se você não tiver uma cultura que é filosoficamente forte, ninguém aguenta. Porque a gente não está falando de bullying na escola. A gente está falando de racismo, que perpassa tudo, que afeta o seu psiquê. Então, uma coisa que a gente costuma estudar no nosso grupo de estudos, que é o grupo que eu fundei na Unesp Cordeno, é quais são os elementos culturais e civilizatórios da cultura negra que nos permite estar vivos. Porque a gente continua vivos e resistindo na academia e em tantos outros. E não é fácil ser negra. Sobretudo, não é fácil ser mulher negra. Porque a gente sofre. Sofre por ser negra e por ser mulher. E se é pobre, sofre por ser pobre. Então, quer dizer, esse é um conceito que as feministas negras cunharam. Que é um estereótipo também ensina. Que é um estereótipo. Estereótipo de tudo isso. Da sexualização, da objetificação do corpo negro. É muito difícil para mim, sendo mulher negra na academia, porque quem me vê, acha que eu sou burra. E quando eu abro a boca, as pessoas surpreendem. Porque é o imaginário. É a maneira como foi sendo construído. Então, um conceito que elas cunharam é a interseccionalidade. Como raça, classe e gênero se confluem para gerar os dados de desigualdade social e racial. Tiago, a gente falou aqui sobre violência, sobre esses casos de discriminação, preconceito. Uma questão prática. Preciso denunciar algo que aconteceu comigo. Vou aonde? Qual é o ponto de partida? Procuro quem? Quem está aí para me amparar hoje? Ok. Olha, se você foi alvo de discriminação racial, procure a delegacia de polícia para fazer o boletim de ocorrência. Mas é importante também que você tenha testemunhas para colaborar com a investigação criminal. Nós temos duas leis no Brasil. A Lei nº 7.716, de 89, que define crimes de racismo resultantes de raça e cor, classe, enfim. E nós temos também o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que prevê crimes relacionados à injúria racial. Então, há um aparato normativo muito interessante para prevenir crimes raciais. O fato é a efetividade dessas leis. É necessário que nós saibamos dessas leis, nos empoderemos para podermos acionar o Poder Judiciário. O Conselho Afro também está à disposição para receber essas pessoas no sentido de orientá-las. Assim como o Conselho Afro, há também a Comissão de Direitos Sociais e Igualdade Racial da OAB, aqui em São José do Rio Preto, comissão que também faço parte, que lá nós somos advogados e também a comunidade negra rio-pretense. E nós estamos lá abertos para receber esse tipo de denúncia. Tiago, além da ignorância, às vezes, de não saber que existem essas leis, e a gente quer que esse programa chegue cada vez mais a mais pessoas, às vezes as pessoas não têm noção que aquilo que elas estão sofrendo é um crime. Eu queria que você explicasse para as pessoas também em que casos específicos que elas têm que denunciar e têm que falar. Olha, falar sobre racismo no Brasil não é algo fácil. Há diversas situações que podem ser consideradas crimes relacionados à questão racial. Então, o indivíduo foi chamado de macaco, por exemplo. Aquilo, chamar de macaco, trata-se de uma injúria racial, de acordo com a nossa legislação brasileira. O indivíduo que, por exemplo, deixou de ser contratado em razão de sua cor. Também se trata de crime resultante de preconceito de raça e cor e também deve ser levado ao poder judiciário. Agora, mais importante do que saber quais são as situações, porque isso todo mundo sabe, é compreender que você estará dentro de um sistema que vai necessitar de testemunhas, que vai necessitar da maior clareza possível como que esse crime ocorreu para que tenhamos uma sentença condenatória. E quais são as penalidades previstas hoje para quem realiza esse tipo de prática discriminatória? A injúria racial, a pena é de reclusão de um a três anos. Prisão de um a três anos. E para os crimes relacionados à Lei nº 7.716, de 89, há vários, o que a gente chama de tipos penais e isso varia. Então, teremos crimes apenados entre dois até 12 anos de prisão. Perfeito. Cecília, quer deixar, a gente já falou um pouquinho sobre o Conselho, queria que você deixasse um convite para a comunidade, o Conselho está de portas abertas, que tipo de orientação, de amparo vocês oferecem lá? O Conselho está lá no antigo CEFAM, não sei até quando, né? Estamos esperando voltar para o centro. Justamente que vai ter uma mudança da secretaria que lá ocupa, que lá vai ser o Instituto Federal de Educação, né? Isso, isso, mas não sabemos ainda para onde vamos, né? Mas o Conselho sempre esteve, né? Sempre. Continua de portas escancaradas, né? Para todos, brancos e negros, tá? Porque nós precisamos do branco também, né? É brancos e negros, não estamos separando ninguém, não. Isso, né? Estamos lá abertos e pronto para o que precisar. A nossa estrutura é bem limitada, né? Bem limitada, mas estamos ali. Perfeito. Tati, você, se quiser deixar os contatos, grupos de pesquisa, quem quiser entrar em contato, fazer parte do grupo, onde procura? Pode procurar no Instagram, que é afritati, e ali você vai encontrar já as minhas redes sociais, a rede social do grupo, e o nome do grupo é Acoma, Grupo de Estudos e Pesquisas em Africanidades, Diversidades, Culturas e Memória. é do Cladim, do NUP e do Leade, da Unesp. Matheus, um belo programa, né? É isso mesmo, Vivian. E a gente fica por aqui e te espera semana que vem com outro Ponto de Vista, com um assunto interessante para você e para a sua família. É isso mesmo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri